Pala branco em cobrinho 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 Sanchuri, Sanchuri Dos meus tempos decuri Anzol de alfinete Caniço de Sarandi Tuas águas Sarandiando Pala branco em parolas Formam escamas Prateadas ao luar Pala branco em cobrinho Pala branco em cobrinho Sanchuri Dos pordeções Da querencia Onde a violência Deste mundo Se desfaz Pala branco em cobrinho 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 Que vem lua se banhar Sanchuri dos cordeçóis da querência Onde a violência deste mundo se desfaz E quando a noite borda de estrelas as águas Em teu leito pago adormece em paz Sanchuri, Sanchuri, dos meus tempos de guri Anzol de alfinete, camiço de sarante Sanchuri, Sanchuri, dos meus tempos de guri Anzol de alfinete, camiço de sarante